Todo mundo sabe que o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Mas será que somos os mais eficientes? Se analisarmos a produção, evoluímos. Passamos de cerca de 120 milhões de toneladas no início da década de 1980 para cerca de 600 milhões de toneladas atualmente. E assim produzimos mais açúcar e etanol. Apesar disso, o setor ainda tem problemas com as constantes mudanças no mercado. Em São Paulo, o maior produtor do país, todas as regiões têm algum tipo de desafio. João Edson representa os produtores de cana-de-barra-bonita. Para ele é indispensável pensar em tecnologia. Melhorar a sua gestão, melhorar a eficiência geral, adotar agricultura de precisão, GPS. Se ele não fica competitivo, ele não vai ter resultado positivo e ele vai sucumbir. Hoje a competitividade nos obriga a ser melhor para ter um resultado ainda pequeno. Gustavo é da região de Tuverava. Lá existe a mesma preocupação. Todos querem produzir mais, por mais tempo, para ter mais eficiência na lavoura. A atividade agrícola, por ser feita a céu aberto, ela sofre toda a interferência possível de clima. Tivemos dois anos muito ruins de chuva, de precipitação baixa, reserva hídrica no solo. E a cana depende muito disso. Mas a questão bem seria colocar isso num conjunto. Desde o início da compra dos insumos, a principal questão da adequação da variedade no solo. E também a questão tecnológica. As variedades novas que estão surgindo. Então o produtor precisa estar atento para poder fazer esse casamento. Ele tem o perfil do solo dele e a variedade ideal, conforme época de colheita também. Marco é da região de Arassatuba. Ele conta que os últimos anos não foram fáceis para o produtor de cana. A parte financeira é que mais prejudica. É uma situação de custo, combinado com a instabilidade. O processo do proálcool, que houve um processo financeiro muito grave nesses últimos anos, causou uma instabilidade regional. Então os produtores estão, alguns, voltando para outros tipos de atividade, retornando às vezes para a pecuária. E outros também ficando indo para a soja, indo para o milho. O setor está passando por momentos de dificuldades. Então os produtores estão aí nessa instabilidade. Acredito eu que nesse novo momento deverá definir bem essa situação nossa. Mas ainda o momento é de instabilidade. Entidades ligadas aos setores estão preocupadas com as oscilações do mercado de cana. E por isso realizam painéis por todo o Brasil para levantar os problemas e dificuldades. Hoje foi dia de apresentar os resultados em relação aos custos de produção. O levantamento foi realizado em 38 painéis em 9 estados brasileiros. A conclusão, segundo o pesquisador, é que a maioria dos fornecedores de cana desconhece os custos da lavoura. Não existe um padrão aplicável às propriedades por causa das diferentes realidades. Mas a gestão do lucro é necessária. Posso afirmar que em torno de 80% a 90% dos fornecedores não detêm o controle do custo de produção da atividade. Isso acaba sendo muito ruim em termos de controle da atividade. Porque como ele não controla o preço do produto dele, se ele não tem esse controle de custos, ele não sabe avaliar quanto está sendo a rentabilidade dessa atividade. Então ele não sabe até onde ele pode chegar em termos de despesa. Já na atual safra, 2016-2017, o cenário positivo pode ser o início de uma reorganização das propriedades. Comparativamente a um histórico que nós temos de pesquisa nos últimos 8 anos, a situação é uma das melhores já registradas. Os custos de produção estão aumentando? Eles estão aumentando principalmente em função de insumos que são balizados pelo dólar. Felizmente os preços eles tiveram uma alta considerável. Então apesar de eu ter um aumento de custo, eu tenho um aumento de preço garantindo melhores margens nesta safra. Mas isso não extingue a necessidade do produtor de buscar melhores técnicas de produção e buscar cada vez mais produtividade. Porque eu não posso ficar à mercê simplesmente de preço. Eu tenho que buscar cada vez mais produtividade e garantir boas rentabilidades. O evento em Ribeirão Preto foi organizado pela Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP. A expectativa é que com um dia dedicado em formação, a produção se profissionalize mais no setor canavieiro. A gestão dentro das propriedades rurais é deficiente. Os produtores precisam melhorar muito a gestão. A agricultura brasileira passou por um processo de modernização muito intenso, a partir da estabilização do plano real. E os produtores aos poucos vêm se apercebendo da necessidade de gerenciar melhor os seus negócios. Então eles precisam ter informação de qualidade para poder administrar o negócio. Então existe toda uma gestão de comercialização, uma gestão de risco, gestão da produção que o produtor precisa tomar com cuidado um pouco maior do que fazia no passado. Então isso está plenamente identificado, já tem vários estudos que mostram. E a gente está fazendo esse esforço para profissionalizar o produtor, para que ele trabalhe como uma empresa de fato.